De volta de meio de tanta chuva sinto-me criança Jogo com a mudança que alcança esta esperança Casado sem aliança, a música parte na lua de mel Quando viajo com o pincel sobre a folha de papel Não vejo isto como ó de ter dinheiro na vida Apesar de todo motivo financeiro ter uma boa vinda Mesmo com a vida preenchida de rimas e batidas Nem todas as fases me trouxeram fases coloridas Elaborei medidas seguidas para fugir desta partida Mas em contrapartida só a música me deu saída Abriu-me um trigo de labirinto confundido No que sinto, abriu horizontes que traçaram caminho indefinido O mesmo indigo perdido no instinto distinto Indigo, tudo o que eu tenho sinto, penso, é tudo o que eu sigo Não adianta apontarem, eu vou amputar esses dedos Sem medo, reservo, secretos, escritos nesta parede De volta atrás do tempo, tempo, não volta atrás, lamento Mas trago na memória histórias de galória Marcando páginas, história De volta atrás do tempo, tempo, não volta atrás, lamento Mas trago na memória histórias de galória Marcando páginas, história Não me interessa promessas, enremessas, é só conversa Converso comigo, meu maior inimigo, é um vice-versa Que eu vi, existi-se de mim e ainda não existe Porque estou forte na luta e alma calma ao que persiste Estou aqui para levantar o movimento, não para ou destruir Sou maniante, mas tenho talento autêntico para tu sentiste Não me venderia por pouco, mas talvez fizesse por muito Isto pode trazer críticas, mas com a vida prefiro ser astuto Porque quero ter um sustento, criar uma família e ter um puto No resoluto, amo-se luto, sou esperto, esperto pelo que luto Subsistência diária é o que eu procuro por algum motivo estudo Quero um bom futuro e não trabalhar para um salário absurdo Não sou como muitos rappers que se avista hoje em dia É só tagline, pai tem no fundo e vem que sou uma porcaria Despenso a vida de mendigo, ladrão, sou orgulhoso Nunca ganancioso, mas humilde, sincero e ambicioso De volta atrás do tempo, o tempo não volta atrás, lamento Mas trago na memória histórias de glória, marcando páginas de história De volta atrás do tempo, o tempo não volta atrás, lamento Mas trago na memória histórias de glória, marcando páginas de história Eu sei que ouvir este som, tu podes me criticar e apontar o dedo Mas é assim, na vida ou lutas ou morres Só um homem forte mentalmente Sabe construir um bom caminho na vida Porque ninguém está destinado a nada Ya? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti